Item 1. Pedido de reconsideração interposto pela ESSUL Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. em face da Resolução Homologatória nº 1135-2011, que homologou o reajuste tarifário anual de 2011. Relator Diretor Romeu Donizete Rufino. As tarifas da ESSUL Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. foram em média reajustadas em 11,16%, conforme a Resolução nº 1135-2011, um efeito médio percebido pelos consumidores cativo de 7,56% a partir de 19 de abril de 2011. Em 4 de maio de 2011, a concessionária apresentou o pedido de reconsideração, alegando em síntese o seguinte. Com relação à descontratação de furnas, pleiteia-se o repasse integral às tarifas do custo da energia adquirida por meio de contratos A-3, A-1 e MCSD, desconsiderando o efeito negativo do componente financeiro calculado em virtude da redução contratual dos CCARs de energia existente, celebrado com furnas. Alegando-se que, 1. O ato de homologação do reajuste é uma norma de hierarquia inferior à lei, cujo limite ao repasse não teria amparo legal. Deve-se garantir a neutralidade do volume superior à declaração da ASSUL, no ambiente de leilão A-3, de 2008, sobre oferta, nos termos do art. 18 para 4º do Decreto nº 5.163, de 2004. Também alega que a ASSUL não violou o contrato de concessão na medida em que adquiriu energia ao menor custo efetivo. Como repasse a ser feito, considerando contratos A-3, A-1 e MCSD, seria o mesmo do que teria sido obtido caso a descontratação não tivesse sido realizada e tivesse havido sessão do MCSD, não há que se falar em lesão aos consumidores e ao interpretar que o limite de R$ 90,36 previsto no despacho ANEL 3.865, de 2010, abrange os contratos já existentes, ANEL pretende aplicar interpretação nova de forma retroativa. Então, esse é um dos pleitos em relação àquela descontratação do contrato com Furnas. O outro pleito no âmbito desse recurso, da ASSUL, diz respeito a subsídios das cooperativas. Alega-se que o valor do subsídio repassado à cooperativa regional de eletrificação Teotônia, CERTEL, relativo à parte do mês de julho, não foi considerado no reajuste. O outro item diz respeito à atualização do encargo de serviço de sistema contabilizado. Alega-se que, para fins de aplicação da SELIC, estornou integralmente os valores provisórios considerados no reajuste tarifário de 2010, atitude de encargo de serviço de sistema, recontabilizado e consideram-se os valores finais nas datas de recontabilização definitiva de cada mês. E que o correto seria somente considerar as diferenças nessas datas. E, por último, o pleito que diz respeito à remuneração do Programa Luz para Todos. Alega a concessionária que, no cálculo do seu déficit, não há remuneração adequada dos investimentos financiados com recursos próprios de terceiros e da RGR, pois tais recursos não são corrigidos pela infração antes do cálculo da respectiva remuneração. Em 20 de março de 2012, a SRE emitiu nota técnica na qual recomendou acolhimento dos pedidos relativos à descontratação de furnas e dos subsídios das cooperativas com a consideração dos respectivos componentes financeiros no reajuste tarifário de 2012, em deferimento dos demais pleitos relativos à atualização do encargo de serviço de sistema contabilizado e à remuneração do Programa Luz para Todos. É o relatório. Procuradoria. Presidente, o processo tem uma instrução eminentemente técnica, de forma que destaco apenas a presunção de legitimidade da Resolução Homologatória nº 1135, 2011. A partir de novo exame técnico na fase recursal, a SRE recomendou o ajuste pertinente ao item financeiro relacionado à descontratação de furnas, para tanto, ressaltou que pelos despachos a Nelno 2614-2010 e 3865-2010, foram autorizadas as reduções dos contratos de energia existentes firmados entre a S-Sul e Furnas, de 27,48 MW médio e de 125,69 MW médio, respectivamente. Ademais, redução inicial de 27,48 MW foi motivada pela extinção do lastro da Companhia de Interconexão Energética, CIEM, e pela resolução do contrato com a empresa produtora de energia limitada EPE, ambos casos frustrados, relativo à frustração de importação de energia. Além disso, a SRE destacou que, em um momento posterior, a redução adicional de 125,69 MW médio, que corresponde à totalidade dos contratos com furnas, foi autorizada com a condicionante de que os contratos que viessem a suprir a referida energia, no período de descontratação, tivessem como limite de repasse nos processos tarifários o valor de R$ 90,36 por MW hora, a preços de dezembro de 2010. Assim, o reajuste tarifário de 2011 calculou-se para a recorrente um componente financeiro no valor de R$ 19,966,000, a partir de imposição do limite de repasse de contratos, resultante do MCSD do A-1 com início de suprimento em 2010 e do A-3 com início de suprimento em 2011. No montante de energia equivalente à redução contratual de furnas, com o objetivo de não alterar o mix de compra de energia da concessionária. Contudo, na fase recursal, a SRE entendeu que o limite de repasse estabelecido no mencionado despacho deveria ser aplicado somente aos contratos que substituíssem a energia descontratada de furnas e não a contratos pré-existentes. Os contratos futuros e não os contratos pré-existentes. Entretanto, entendo ser possível e razoável a interpretação distinta dessa, onde o limite de repasse aplica-se a todos os contratos desse mix e não se limita a contratações futuras, como pretende a recorrente. Tal posição decorre, entre outros motivos, do fato de que os consumidores da S-Sul não devem arcar com o ônus decorrente da decisão empresarial exclusiva da recorrente e que envolve previsão de mercado. Dessa forma, dada a necessidade de aprofundamento dos impactos efetivos dessa decisão sobre os consumidores da S-Sul, este tema não será tratado no presente voto, que discorrerá apenas sobre os demais pleitos da recorrente. Quanto ao ajuste no sistema de subsídios das cooperativas, a SRE esclareceu que a cooperativa Sertel passou a ser faturada como permissionária a partir de 24 de junho de 2010, de forma que, para a competência de julho, foram emitidas duas faturas. Uma do período de 1º a 24 de junho de 2010, como cooperativa, e outra referente ao período de 25, na verdade, 25 de 6 a 1º de setembro de 2010, como permissionária. Entretanto, só foi considerado o período de 1º a 24 de junho na apuração do subsídio referente aos descontos relativos às cooperativas de eletrificação rural, devendo ser ajustado esse equívoco por meio de componente financeiro no valor de R$ 814.864,00. Isto está a preço de julho de 2010. Para os demais pleitos, as razões recursosais não devem ser acolhidas. Primeiro, do que se refere à atualização do encargo de serviço de sistema, quanto a avisado, o pleito e as informações complementares enviadas pela SSU não foram suficientes para verificação do fluxo de recursos apontado pela concessionária. Por isso, a solicitação não deve ser acatada. Segundo, quanto à remuneração do programa Luz para Todos, o pleito também não procede, já que a ANEL, ao calcular o déficit, seguiu o que dispõe o artigo 3 da resolução 294.007, que estabelece que a diferença entre os custos da implementação do programa e a receita resultante seja calculada em base mensal, atualizado pelo GPM até a data de reajuste em processamento. Portanto, passo o dispositivo. De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela SSU, distribuidora Gaúcha de NGSA, em face da resolução obligatória no 1135 de 2011, no sentido de reconhecer os componentes financeiros relativos ao complemento do subsídio da cooperativa, no valor de R$ 814.864,92, na data base de julho de 2010, e ser considerado processo tarifário de 2012, e não conceder os ajustes preteados nos componentes financeiros associados à atualização do encargo de serviço de sistema, contabilizado, e à remuneração do programa Luz para Todos. Quanto ao pleito associado ao ajuste de componente financeiro relativo a redução contratual da CCAR de energia existente, celebrado com Furnas, esse terá sua análise suspensa até a devida instrução processual. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, dito isso, por conhecimento da provenda parcial para pedir a consideração de tempos pela S.S.S.U. em face da resolução homologatória no 1135 de 2011, de conhecer os componentes financeiros relativos e complementos do subsídio das cooperativas, valor de R$ 814.664,92, a ser considerado para essa tarifada de 2012 e não conceder os ajustes espeituais do componente financeiro associado à atualização do encarço de sistema contabilizado e à remuneração do programa Luz para Todos. Quanto ao pleito associado ao ajuste de componente financeiro relativo à redução contratual da CCAR de energia existente, celebrado com Furnas, terá sua análise suspensa até a devida instrução processual. Acesse o nosso site www.s.s.s.u.s.